Os temas que eu vou abordar aqui interessam tanto para os advogados associados que ainda não tem seu próprio escritório ou não pensa em ter o seu escritório e sim fazer uma carreira dentro do escritório que vocês trabalham hoje e por que não chegar até a sociedade desse escritório se ele permitir esse crescimento e também para os escritórios um pouco menores que queiram se profissionalizar. Eu acredito que vocês estejam aqui justamente para isso. Adquirindo informação, conhecimento. Então, eu vou tentar dar informação atingindo todos os públicos. Tanto para escritórios até 10 advogados ou profissionais. Tudo que eu falar aqui se enquadra para o escritório de vocês. Não pensa que o que eu vou falar aqui é só para escritório de 30 advogados. Não, a gente pode começar pensando na nossa banca agora com questão de gestão de pessoas. Eu gosto muito dessa frase que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Então, para esses profissionais, os sócios, vocês precisam trabalhar em equipe. Vocês precisam chegar à conclusão que abrir uma sociedade era melhor do que advogar sozinho. Hoje em dia, não tem estudante aqui, mas todos sabem que é difícil a gente sair da faculdade e abrir um escritório sozinho. São corajosos que se arriscam. Muitos entram por escritório de advocacia e tentam ali fazer uma carreira. Mas saibam da importância das pessoas. Gente, as pessoas são os advogados que produzem. A gente precisa de pessoas. Então, como motivar essa pessoa dentro dos advogados, dentro do escritório de advocacia? Não precisa responder, não precisa expor. Mas, assim, vocês veem uma perspectiva de crescimento dentro do escritório? Vocês estão motivados? Não estão? E por quê? Faça essa enquete e depois tenta ver o que vocês podem melhorar. Porque, às vezes, a gente só tem a visão do advogado como associado, mas também não vê a visão do sócio. Então, chegar e conversar é importante. Então, para os advogados, para os sócios, tentar trazer o profissional com maior perfil para o escritório de vocês. Quem vocês querem ao lado de vocês? Isso já começa desde a necessidade da vaga. Qual o perfil que eu vou buscar? O que eu quero? Vocês têm que saber que os escritórios que trabalham com várias áreas diferentes, você precisa de grupos diferentes. Começa por aí. Então, quem trabalha com uma minimassa, você precisa ter advogados mais júniores, ou seja, menos experientes, que trabalhem mais, que são de produtividade, procedimentos. Já uma boutique, uma área tributária, precisa ter um profissional um pouquinho mais qualificado, pós-graduação já pode ser um diferencial. Então, descrever as funções dos seus profissionais, isso também é muito importante. E ter, se o escritório for de médio porte, ter essa diversidade é bacana também. Então, vocês precisam escolher os profissionais, decidir como vocês vão contratar, elaborar um plano de carreira, avaliar o desempenho do profissional e dar o feedback. Eu não sei se os escritórios que vocês trabalham, ou o próprio escritório de vocês, tem uma avaliação de desempenho. Com certeza tem, mas ele é informal, muitas vezes. E muitas vezes não tem o feedback. Então, eu chego nos escritórios de advocacia, eu pergunto, existe uma avaliação de desempenho? Vocês avaliam o desempenho do profissional de vocês? Sim, todo dia. Faço reunião, eu converso, o que não está legal, eu aviso. Tá. Mas existe formalmente, o que você gostaria que eles melhorassem, o que vocês melhorassem, vocês não gostariam de ser avaliados e falarem, puxa, eu acho que eu posso melhorar nisso, com feedbacks constantes, um plano de desenvolvimento individual? Isso é muito importante para a nossa carreira, como advogado. Investir em treinamento e desenvolvimento, isso, na verdade, vou perder meu tempo treinando. Não, é investimento. Você sentar com o seu profissional e treiná-los, isso é muito importante. RH tem que sempre ficar em cima, porque a gente, nós advogados, a gente não é formado nisso. A gente sai da faculdade bons tecnicamente. Agora, nessa parte de gestão, de RH, a gente não é bom. Essa questão de liderança, é difícil. Então, eu vou começar um pouquinho sobre a captação de talentos, como que a gente começa a escolher, divulgar a vaga, quando que eu sei que eu preciso de um novo profissional, quando que, às vezes, sai, o que eu faço, perdi um baita de um profissional, o que eu faço? Como que eu vou atrás? Então, primeiro, eu preciso atrair os candidatos que eu desejo ter no meu escritório, com o meu perfil. Então, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, saber onde eu encontro os bons profissionais. Eu preciso ter a imagem do meu escritório, para saber vender o meu escritório. E aí, eu começo a triagem. O que eu preciso? Bom, requisitos técnicos, que são aqueles requisitos específicos. Eu quero um advogado na área trabalhista, que seja um advogado júnior. Cláudio, o que é um advogado júnior? Depende. Pode ser aquele advogado. O meu júnior pode ser diferente do seu júnior. Mas, normalmente, aquele recém-formado, dois anos de experiência como na área jurídica, contando o estágio. Enfim, aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, tirou a OAB. Então, eu vou começar a pensar o que eu quero. Ah, eu preciso que ele seja... É para a parte reclamada, a empresa. Então, eu preciso que ele seja mais ativo. Questões comportamentais. Eu prefiro... Ou não, mais técnico. Eu preciso que ele seja extremamente concentrado, que ele saiba... Ou ele precisa saber trabalhar em equipe. Às vezes, você não tem uma sala para cada profissional. Então, são perfis que vocês têm que começar a definir. Quando chega um currículo nas nossas mãos, eu sempre gosto de verificar as informações. Isso no meio do processo de recrutamento e seleção. Então, sempre procurem referências daquele profissional. Aqui é uma sugestão de processo de seleção. A definição do perfil. Divulgação da vaga. Onde eu vou divulgar essa vaga. Se eu vou aceitar indicação, normalmente a gente vai para a indicação. Eu acho. Eu gosto. Desde que a indicação seja passada pelo mesmo processo de seleção. Essa troca de favor não é legal. Vocês vão se arrepender. Triagem de currículos. Aqui, vale a pena gastar um pouquinho de tempo. Porque se você não gasta tempo, você vai gastar dinheiro. Porque uma má contratação... Imagina, o doutor coloca um advogado em contato com o seu melhor cliente. Daqui a três meses, o seu cliente vem procurar o advogado, ele não está mais no escritório. Contrata outro. Daqui a três meses, coloca o advogado em contato com o cliente. E essa mudança, essa rotatividade não é bom para o escritório. Por isso que um bom processo de recrutamento e seleção vale a pena. Dinâmica de grupo. Eu acho que para o escritório de advocacia é um pouquinho mais difícil de fazer essa dinâmica. Mas é interessante, porque você consegue ver como ele trabalha em equipe. Avaliação de conhecimento. Uma prova técnica. Eu gosto, sim. Eu indico. E análise final. A definição do perfil é importante. Então, como eu tinha definido, eu vou definir o profissional que eu quero trabalhar comigo. E vou atrás desse profissional. Eu vou, para definir o perfil e a vaga, eu vou colocar o título da vaga, advogado trabalhista, se é júnior, enfim, pleno, o que ele precisa cumprir, se eu quero uma pós-graduação, se eu quero o idioma, competências comportamentais, advogado dinâmico, comunicativo, enfim, vocês podem divulgar, vocês querem buscar. E alguns escritórios colocam a questão da remuneração do bônus ou deixa a combinar. Eu não sei. Aí fica a critério de já abrir o valor da remuneração ou não. Mas, às vezes, muitos escritórios têm colocado com bonificações, tem fixo mais participação. Cláudia, e divulgação interna? Bom, para os escritórios grandes, isso é legal. Se você tiver esse interesse. O que é essa divulgação interna? Você anuncia a vaga dentro do escritório, se tem alguém da outra área querendo migrar para uma nova área. Isso eu falo. Cláudia, mas eu vou tirar um profissional bom de uma área e colocar em outra. Às vezes, não é interessante para o escritório. Mas eu tive um caso de um escritório no Rio Grande do Sul, que tinha um advogado que ele estava na controladoria. Samanta vai me matar, eu vou falar sobre isso, mas eu falo. Ele não passava na OAB, na verdade, ele não era advogado, ele não passava na OAB. Ele não passava, ele não passava, não passava. E abriu uma vaga na área trabalhista. Já tinham passado dois profissionais, dois advogados na área trabalhista. E eu fui conversar com esse... Faço entrevistas, eu converso individualmente com a equipe. E perguntei para ele a perspectiva na carreira e a perspectiva dentro do escritório. Ele falou, Cláudia, dentro do escritório eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu faço pós-graduação em processo de trabalho e nunca deixaram eu ir para a área trabalhista. Bom, eu fiz um parecer, apresentei para os sócios e falei, coloque esse menino na área trabalhista, dá uma chance para ele. Os sócios não sabiam o que ele fazia após na área trabalhista. Então, aí também fica difícil o sócio saber e dar essa oportunidade. Mas tudo bem. Colocaram o menino na área trabalhista. No próximo exame da OAB ele já tinha tentado seis vezes. Ele passou, hoje ele advoga, faz audiência e ele é muito bom no escritório. Então, der essa oportunidade para ele crescer dentro do escritório, ele se desenvolveu. Então, eu... Mas vocês precisam conhecer os profissionais dentro do escritório. E às vezes não tem porquê você tirar um bom profissional que faz um bom trabalho nessa área e colocar na outra. Enfim, eu acho que é questão de conversar. Mas existe essa possibilidade. Veja a sua equipe. Porque às vezes ali ele estava a ponto de perder um profissional bom, porque ele não conhecia a equipe dele. Falei um pouquinho da indicação. Eu gosto da indicação de profissionais, desde que passe pelos critérios da avaliação. Banco de talentos. É aquilo que você já no teu site já coloca um trabalho conosco. Vocês não precisam ter a vaga. Um cadastro de reserva mesmo. E vai armazenando. E vai armazenando. Quando você fizer a entrevista, você vai separar os bons currículos, os que vocês contratariam, os que vocês não contratariam e aqueles ok. Ah, ok. Esses ok e os que vocês contratariam, mesmo depois da contratação, eles foram descartados, deixa eles no banco de talentos e avisa que quando tiver uma nova vaga, o currículo dele ainda pergunta se pode deixar à disposição, enfim. Ou até mesmo liga se surgir uma nova vaga. Redes profissionais, que seria a Cato, o LinkedIn, o Facebook tem surtido efeito. Aqueles grupos de estudos, grupos de faculdades para estagiário. No Paraná tem uma coisa muito bacana. Eu não sei se a OAB daqui já está fazendo. No site da OAB Paraná, vocês podem até dar uma olhadinha. Tem um trabalho com... Tem assim... Advogados, trabalhe conosco. Aí você clica se você quer advogado ou não. Você pode divulgar a vaga do seu escritório lá. Você pode divulgar a vaga. Você pode divulgar a sala para alugar. Eu posso colocar o meu currículo como advogada. Então, é bem bacana. E aí tem por estado... Desculpa. Por cidades e se é estagiário ou advogado. É bem separadinho. Isso é muito legal. Eu não sei se a OAB daqui já está fazendo isso. Porque ali você já vê se o advogado ou estagiário está antenado, envolve, entra... Pelo menos entra no site da OAB. Muitos nem entram. E o jornal? Jornal? Eu acho que você atinge um público muito grande. E vocês vão ter um baita de um trabalho para filtrar um bom profissional para o seu escritório. Mas eu deixo aqui como opção. Eu trabalhei num escritório em Curitiba. Era um escritório bem pequeno, mas de causas muito impactantes. E era de direito imobiliário, porque ele tinha um shopping. Um shoppingzinho de rua. Então, a gente tinha que administrar isso. E mais 100 imóveis particulares dele de residencial. Ele colocou um anúncio no jornal. Eu passei por a indicação, mas ele colocou um anúncio no jornal. Contrata-se advogado que tem experiência em direito imobiliário. E um e-mail. Só. Sem falar o nome do escritório. Sem mais nenhuma informação. E veio uma boa profissional. Mas imagine o trabalho que essa pessoa deve ter tido para filtrar até chegar a essa boa profissional. Enfim. Eu não posso deixar de falar que é uma maneira de divulgar a VAR. Bom, as considerações que eu faço com relação à questão da recrutamento e seleção. É sempre analisar esse período. Você está com um currículo. Esse período de escritórios que a pessoa passou. Se tem uma lacuna muito grande. Ou se ele fica pulando de escritório em escritório. Eles sempre falam essa questão da mudança de emprego. Porque não tinha crescimento profissional. Tenta dar uma averiguada nisso. A questão da estabilidade. Se ele preza pela estabilidade. Ou se não. Se é daquela geração hiposfone que todo mundo fala. Porque eu quero crescimento rápido. Eu quero ganhar muito mais. E em pouco tempo. Enfim. A gente tem que fazer essas observações. Escolaridade compatível com a necessidade do cargo. Principalmente em São Paulo. Eles não contratam profissionais advogados que se formaram na USP. Por causa do concurso público. Então eles sabem que eles vão entrar. Vão ficar três anos pela prática jurídica e vão sair. Alguns escritórios colocam isso como que nem separam o currículo. E vê se a pretensão salarial está de acordo com o que o escritório pode oferecer. Por isso que o financeiro redondinho. Você já consegue trabalhar com uma margem. E não ser refém do profissional. Uma coisa leva a outra. Então ter um bom banco de talentos é importante. Por quê? Se vocês perdem um profissional bacana. Vocês tem que repor rapidinho. Se vocês não tem nem alguém que vocês pensam, vai chegar qualquer profissional, vai colocar o preço e vocês vão pagar. Essa triagem por telefone é bacana. Vocês ganham tempo. Então vocês chegaram, tem um currículo na mão de vocês. Ligar e conversar já um pouquinho, tirando dúvidas. Olha, algumas dúvidas do currículo mesmo. Antecipando algumas perguntas. Vocês não vão repetir essas perguntas para ele na entrevista. Mas vocês conseguem já levantar algumas informações. Questionar sobre a pretensão salarial. Muitas vezes eu não coloco no meu currículo e vocês não colocam na vaga. Então, quando vocês ligam, vocês conseguem trabalhar com relação à remuneração, à entrevista. Bom, então gostei do profissional, vocês agendaram o horário. E aí vocês vão identificar o currículo dele. Os conhecimentos, habilidades, expectativa, experiência. Enfim, metas profissionais, a curta, longo prazo. É a hora que vocês vão conversar. Eu fui num escritório em São Paulo. Eu fiquei indignada. A sócia ficou muito brava comigo, mas eu falei. Ela recebia o currículo. Agendava as entrevistas. Olha, pessoal do RH, presta atenção. Agendava as entrevistas e dava um questionário para a pessoa responder. Era um questionário de cinco páginas. Por quê? Porque a pessoa sempre se atrasava na hora de fazer a entrevista. Ficava fazendo o prazo e aí deixava a pessoa numa sala. Ela falou para mim, era para ganhar tempo mesmo. Mas aí tinha que colocar o nome completo. Profissão. Estagiar, se é advogado, qual área de atuação. Ele tinha que redigir o currículo dele de volta. Tudo de volta. Então, não façam isso. Elaborar questões baseadas no perfil ideal. O que vocês querem para a vaga. A apresentação formal do entrevistador. É bacana vocês apresentarem o escritório. Se apresentarem. E deixar esse quebra-gelo não ser como interrogatório. Mais um bate-papo. Aqui são algumas perguntinhas. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Mas só para vocês terem uma noção mais ou menos do que perguntar. Histórico e educacional. Então, por que você escolheu direito ou RH? Por que você está cursando a faculdade? O que você pretende fazer quando terminar o curso? Eu quero fazer uma pós. Eu quero fazer um mestrado. Eu quero descansar um pouquinho. Quero ver o que eu me familiarizo na matéria. Vida social e familiar e social. Então, o principal aspecto da sua vida. Acho que é bom vocês conhecerem um pouquinho da pessoa. O que ele gosta de fazer. E a questão sobre comportamento. Aqui, se você prefere trabalhar sozinha em equipe. Às vezes a pessoa se desconcentra. Eu fui num treinamento. Que eles iam mandar uma pessoa embora. Um advogado embora. Porque eles tinham uma pessoa extremamente comunicativa. Fazia bem o trabalho. Se se relacionava super bem. Só que ele era imperativo. Tiraram ele. Colocaram virado para uma parede. A produção do cara caiu violentamente. Ele não produzia. Ele estava isolado. Aí eu mandava ele embora. Eu falei assim. Gente, socializa o menino de volta. Coloca onde ele estava. Ele faz direito do trabalho? Faz. Ele atrapalha os outros? Porque também tem gente que atrapalha. Não, não atrapalha. Então coloca. Que às vezes uma mudança de mesa interferiu na produtividade do trabalho dele. Pergunta. Não que ele vai ter uma sala só para ele. Enfim. Mas busca a informação dele. Qual é o conhecimento que ele tem das demais áreas. A questão do cliente interno. Se ele sabe a questão do cliente interno. Quem é o cliente interno? Que uma área é cliente da outra. Eu sou cliente de você. E o que você acha atraente essa oportunidade que a gente está dando? Aqui o Bertozzi fala que vocês têm que chegar. Fazer que ele falar que ele quer ser sócio do escritório. É esse tipo de profissional que vocês têm que contratar. Aquele que quer vestir a camisa e virar sócio do escritório. E a questão do plano de futuro. Aqui é difícil alguém responder. Ou até mesmo por não saber. Ou porque não vai falar que vai fazer um concurso público. Mas é bom perguntar. E ver a resposta que eles têm. Muitas vezes eles falam que eles ainda não sabem. Mas porque devemos escolher você é legal perguntar. Coleta de informação. Aí que vem você averiguar. Se a entrevista gostei do cara. Vou investigar se o que ele escreveu no currículo. É compatível com o que ele atua mesmo. Então. Identificar comportamentos. Se ele tem vícios corporais. Vícios de linguagem. Como ele se porta. Como ele te trata. Vocês têm. Além de entrevistar. Além de adquirir informação. Vocês têm que fazer toda essa leitura. Certo? Assim como vocês estão me fazendo agora. Vocês fazem no profissional. E anotar todos os detalhes e impressões que vocês tiveram dos candidatos. E aí sim. Repassar mais uma vez. O que vocês esperam do profissional. O que a vaga oferece. Então. Todo aquilo que você divulgou na vaga. Repete. E diz. O que condiz com a realidade. Aqui eu falo. Tem um escritório. Tem um escritório que foi divulgar a vaga. E ele divulgou. Que ele queria um supra-sumo. Um advogado. Fluente em inglês. O mais que ele bateu. Foi a fluência no inglês. E veio. E veio. Fez a entrevista. Pegaram. Fizeram um testezinho. Que era traduzir um texto. Do inglês para o português. Português para o inglês. E ainda uma provinha prática. Em inglês. Ele. Eu acho que não tinha pessoa para corrigir aquela prova. Na verdade. E colocaram ele na área trabalhista. Passaram alguns meses. Ele perguntou. Doutor. Eu fiz aquele teste. Aquele recrutamento de seleção. Eu fiz aquela prova. Mas eu vou usar o meu inglês para que aqui dentro? Ah. Então. Na verdade. A gente estava pensando. E abria a área. Direito internacional. Mas. Ele saiu. Porque o currículo dele era tão bom. Tão bom. Que ali a vaga. Não condizia com a realidade. E ele saiu. Ele foi para um outro escritório. Então. Foi uma má contratação. Então. Sempre encerrar a entrevista. Com uma observação positiva. Informar o que vai acontecer nos próximos passos. Se vocês vão entrar em contato individual. Mesmo eles. Ou por e-mail. Avisando que não foi selecionado. Eu gosto. De avisar a todo mundo. O próximo passo. Então. Aqueles que passaram para a próxima etapa. Para vir fazer uma prova técnica. E aqueles que não passaram. E o porquê. Eu acho. Que a gente sempre precisa saber. O que a gente. Por que a gente não foi aprovado. Por que a gente não foi escolhido. Eu gosto. Eu não sei. Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas retornam. Dizendo o motivo. Que a pessoa não foi escolhida. Seja ela por falta de experiência. Seja ela porque não tem uma pós-graduação. Ou seja porque. Ele não soube. Se portar naquela entrevista. Enfim. Acho que é válido. Para o crescimento daquela pessoa mesmo. E aí. As suas observações. Sobre a vaga. Em questão. Se você conseguiu. O que precisava. Se você acha que precisa. De uma outra entrevista. Para esses escritórios maiores. O que eu aconselho. Sempre duas entrevistas. A entrevista inicial. Com o líder. Com o coordenador da área. E a última. O coordenador gostou. Aprovou. Fez a prova. Supriu a expectativa. Eu acho que o sócio. O sócio precisa sim. Fazer uma entrevista. Nem que seja para conhecer a pessoa. Porque às vezes é questão de feeling. É questão do sócio. Não gostar. Não ter a empatia com aquele candidato. Então eu gosto das duas entrevistas. Aí. Testes de conhecimentos específicos. Aqui eu acho que o líder. Direto da área. Tem que elaborar. Caso não tenha esse coordenador. Pegar um caso prático. Do escritório. É muito importante. De algum cliente. Que ele vai trabalhar. Nada tão complexo. Que ele precise. De muitas consultas. Alguns escritórios. Fazem só a questão da redação. A mesma redação. Até para o estagiário. E para o advogado. Outros pedem. Comprovação de peça. Eu acho arriscado. Porque quem garante. Que foi ele mesmo. Que fez a peça. Que outra pessoa não corrigiu. E ele assinou. Ou bem. Tem alguns escritórios. Que eles não assinam. Que o advogado não assina. Quem assina são os sócios. Eu faço a peça. E o sócio assina. Enfim. Ainda mais agora. Com o processo eletrônico. Então. Eu não gosto. De nada pronto. Ou. Dou o trabalho. Dou uma. Uma petição. Para ele elaborar. De um dia para o outro. Também não gosto. Eu acho que tem que ser uma coisa simples. Que ele possa elaborar. Dentro de 40 minutos. Uma hora. Com consulta. Enfim. E essa. Da questão. Depois que você reúne. Todas as informações. Que você teve do candidato. Vocês elaboram. Um parecer. Um parecer. Ou quais foram as suas impressões. E discute. Entre os sócios. Entre um advogado. Que vai trabalhar junto. E buscar a referência. Cláudia. Mas a pessoa que fez o currículo. Não vai colocar uma má referência no currículo. Às vezes precisa. Para colocar. Para preencher. Para dizer que não ficou. Tanto tempo. Sem advogar. Aqui. Eu tenho um escritório. Lá em Curitiba. Eu estava dando consultoria no escritório. Estava falando sobre o plano de carreira. Mas eles pediram para eu participar. Da parte final. Do recrutamento de seleção. Então. Eu já tinha dado um treinamento. De recrutamento de seleção. E ele estava. O sócio estava. Fazendo a entrevista. E aí ele. Mas era uma advogada muito boa. Estava fazendo mestrado na federal. Escrevendo um livro. Eu só olhando. Gente. Por que essa mulher não está no mercado? Por que ela está no mercado? Mas enfim. Fiquei só observando. E eu falei assim. Meu Deus. Ela é muito boa. Ok. Aí chegou um outro menino. Que eu nunca vou esquecer o nome. O Guilherme. O doutor Guilherme. Menino franzino. Magrinho. Chegou. Fez a entrevista. A gente gostou dele. E eu peguei o currículo dos dois. A gente colocou para fazer a prova técnica. A provinha. E liguei para os dois. Primeiro para dar advogada. Me apresentei. Quem eu era. Cláudia da Célia Libertosa. Estou aqui. Participando de um departamento de seleção. E queria indicação dela. Ela é uma boa profissional. Tecnicamente. Mas ela é desagregadora. Ela contamina o ambiente. Não tem como trabalhar com ela. Ela é a dona da razão. Eu sim. Já entendi. Não precisa falar mais. E continuou. Mas ela tem uma filha. Se você conseguir deixar ela trabalhando sozinha em uma sala. E tiver tempo para desenvolver. Talvez ela seja interessante. Aí liguei para o ex-chefe do Guilherme. Olá, doutor Fabrício. Tudo bom? É Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bom? Então, eu estou com o currículo aqui do advogado que trabalhou com você. Um tempo atrás. Quem é? Ah, fulano de tal. Olha, Cláudia. Ele é um menino de caráter. De família. Só que na época que ele trabalhava comigo. Ele não tinha tanta experiência. E eu precisava de um advogado pleno. Que me ajudasse a fazer audiência. Casos mais complexos. E ele não me ajudava ainda. Porque ele ainda era cru. E eu não podia ficar com ele. Ah, então tá bom. Obrigada. Aí o escritório contratou o Guilherme. Já faz. Isso foi em março do ano passado. E o Guilherme hoje é coordenador de área. Ele tá muito bom no escritório. E a menina, não sei o que aconteceu com ela. Enfim, deve estar numa sala. Trabalhando sozinha até hoje. Enfim, isso tudo é pra dizer que é importante fazer a referência. Buscar a referência. No começo, as pessoas ficam receosas. Ah, Cláudia, como que eu vou ligar? Agora, é muito difícil alguém dar esse feedback negativo que eu tive. Mas você sente na outra linha. Você vai pensar, ah, não, é boa. Mas é que não tinha o perfil do escritório. Eles não nunca... É difícil eles falarem como esse advogado falou. Por isso que é importante ligar, buscar referência. A integração dos novos... Beleza. Ele passou por todo esse processo. Ele foi contratado. O ideal é ter... A entrevista foi numa quarta, começar numa segunda. E aí vocês acionam o TI de vocês, ou o sócio responsável, pra, nesse meio tempo, preparar a assinatura, preparar e-mail, preparar um lugar, uma ilha de trabalho. Muitas vezes, o advogado chega e não tem nem aonde trabalhar. Então, aqui você vai preparar o computador, preparar a sala, criar um login e senha, o e-mail, a assinatura, disponibilizar, às vezes, padrão de petição. Às vezes tem o timbre do escritório, se vai já colocar no timbre, se não vai. Mas sempre disponibilizar o padrão do escritório. Se o escritório tivesse regulamento interno, plano de carreira, sempre fazer um termínio de ciência. Vocês precisam mostrar, apresentar o escritório. Qual que é a missão, visão e valores do seu escritório? Passe pra ele. Mostra, apresenta o seu escritório pra esses profissionais. Muitos escritórios, uns grandes escritórios, os sócios nem conhecem a equipe. Nem conhecem os novos profissionais. Então, termo de leitura do plano de carreira, termo de sigilo de informação, providencial material de escritório, elaboração de contrato, se for advogado e for um padrão de escritório, inseri-lo. Pegar ou a CLT, se for um profissional do administrativo, inserir na lista de aniversário, solicitar fotocópias de documentos. E aí, aqui, é bastante trabalho do RH. Feito isso, vocês têm que decidir como ele será contratado. Eu não vou entrar aqui no mérito, o que é melhor pra cada escritório. O que não pode, e aí nós temos que achar um meio, é de trabalhar na informalidade. Eu sei que é muito difícil, carga tributária é muito alta, a gente vive num país que a nossa presidente consegue fazer isso por nós, mas a gente tem que pensar uma saída. Então, hoje, por um escritório de advocacia, eu tenho essas quatro figuras. A gente não foge muito disso. O advogado empregado, o associado, o sócio de serviço e o sócio de capital. Eu vou colocar aqui, prós, contras de cada um deles. Bom, advogado empregado, não tem muito segredo, ele é contrato via CLT, tem todos aqueles encargos trabalhistas. Remuneração é o fixo, encargos e mais alguns benefícios, PL, se for o caso. Prós, você pode cobrar horário. É uma despesa fixa, é uma despesa alta, fixa. O contra, custo alto para o escritório, visão de empregado. Então, você não vai conseguir trabalhar, desenvolvê-lo muito. Ele vai ter sempre aquela visão de empregado, eu faço o que me pedem. Recomendação, advocacia de volume ou escritório acima de 50 advogados. E sociedade que tenha baixa tolerância ao risco trabalhista. O advogado associado, ele tem um contrato de associação, que é registrado na OAB. Existe um provimento que permite essa forma de contratação. É um prolabório, um mínimo garantido, mais o variável, que pode ser as bonificações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que a gente pode inserir dentro do escritório. O que a gente pode sugerir. Então, mas o que acontece? A incidência de IR, ele é pago via RPA, INSS, IR e SS. Então, os PROS, que ele tem maior compromisso com o escritório, dá para trabalhar perspectiva de crescimento dentro do escritório. E também é uma maneira de preparar ele para a sociedade. Você vê o tamanho dele, primeiro coloca como associado, veja como ele vai se desenvolver, passa a ser um sócio de serviço, se for o caso, e depois um sócio de capital. Recomendação, advocacia especializada, fase inicial de carreira, que está ali embaixo. Profissionais altamente técnicos, por enquanto, ele ainda não tem uma visão do escritório, ele não tem uma estratégia muito grande, ele ainda é o advogado júnior. Aquele que a remuneração não é tão alta. O impacto é menor para o escritório. O advogado sócio de serviço, ele é previsto, ele entra no contrato social, ele é previsto pelo provimento 112 de 2006, ele é um sócio. Só que em vez de ele entrar com dinheiro, ele entra com trabalho. Ele não divide despesas com sócios, ele só divide lucro. O que acontece? Eu vejo por aí muito, muito escritório de advocacia colocando todo mundo na sociedade como sócio de serviço. Eu não aconselho. Imagine as inúmeras alterações no contrato social que vocês vão ter no escritório. Recomendação é o convite dos sócios, bancas que tenham essa visão de futuro e que queiram compartilhar com seus melhores profissionais uma participação dos resultados. É essa a ideia que vocês têm que ter em mente. Quem é essa figura do sócio de serviço? Quem vocês vão colocar no seu contrato social? E o sócio de capital? Também através de alteração do contrato, a remuneração e distribuição de lucros. Você pode dividir responsabilidades. Eu não sei se é isso que vocês têm no escritório de vocês. Não é só o operacional. Vocês têm que sair um pouquinho do operacional e mais para o estratégico. A Lara sempre fala da inversão da pirâmide, sair do operacional, trabalhar um pouco no tático e ficar focado no estratégico, captação de cliente, produção intelectual, o que vocês podem fazer, divulgação do escritório, palestras, visitar cliente ou prospect. Então, vocês têm que ter bem dividido uma parte operacional, uma parte estratégia, uma parte gestão. E também não adianta colocar todo mundo como sócio de capital com aquelas doações. Sócio de capital é quem assinou um cheque ou quem trouxe clientes e que tem visão. Então, gente, vocês sabem, sociedade é casamento, né? Bônus e bônus. Então, quem que você vai dividir isso? Com quem você vai dividir? Qual que é o perfil que vocês querem dividir? Então, vocês têm que ver se vocês têm a mesma afinidade, os mesmos princípios. Tem que ser todo mundo igual? Não, não tem. Aliás, não é nem recomendável. Vão ter vários perfis ali na sociedade. A questão do plano de carreira, como eu disse, não precisa ser nenhum grande escritório para ter um plano de carreira bem elaborado. O que vocês têm que ver é a questão do perfil do escritório, perfil dos profissionais que vocês querem desenvolver e querem treinar. Por mais vocês que têm cinco advogados, quatro advogados, vocês querem ter uma perspectiva de crescimento, vocês, né? E o sócio também não quer uma rotatividade. Tem que pensar. Então, a filosofia de um bom plano de carreira são essas. A perspectiva a longo prazo, dessa perspectiva de crescimento, integração entre a equipe, bom ambiente de trabalho, comprometimento, estimular desenvolvimento e produção intelectual, democratizar a remuneração e o crescimento pela meritocracia. Bom, o que que normalmente eu sugiro no escritório de advocacia? Estagiário 1 e 2, assistente jurídico, pode ser o trainee. Quem que é o assistente jurídico, Cláudia? É aquele bacharel em direito que ainda não tirou a OB, ou é aquele estagiário muito bom que já passou aquele período dos dois anos que a lei permite. Vejo escritórios colocando eles como assistente jurídico. Advogado júnior pleno, alguns escritórios chegam até master. Mas, a princípio, essa é a composição do plano de carreira. O que a gente precisa são definir requisitos básicos e específicos de cada um desses profissionais dentro do escritório. Quem é o seu advogado? Quem é o seu estagiário 1? E o que vai ser diferente para o estagiário 2? E o assistente jurídico? Começar a desenhar isso dentro do escritório. Crescimento vertical na carreira. Eu tenho que dar essa perspectiva de crescimento para os profissionais dentro do escritório. Ou é o que vocês devem buscar no escritório de advocacia. Porque, assim, eu estou falando muito para os sócios, para os advogados que estão querendo montar o seu escritório. Mas vocês também, eu tenho visto muita gente, muito advogado em entrevista perguntando. O teu escritório tem um plano de carreira? Como que funciona? Como que faz para eu crescer aqui dentro? Eles pensam no futuro. Eu acho importante e eu acho que vale a pena vocês observarem esse tipo de pergunta. Ele está pensando no seu futuro. É um bom profissional para se der dentro do escritório. Esse crescimento vertical é para você pular de júnior para pleno, pleno para sênior. Ele vai cumprir alguns requisitos. É a questão da maturidade profissional. Que é ele mudar de nível na carreira. Ele tem que cumprir os requisitos. Ele tem que ser elegível. Ou seja, o que é isso, Cláudia? Eu preciso abrir uma vaga para um profissional pleno, para aquele advogado júnior que cumpriu os dois anos, que fez a pós-graduação. Se o escritório não precisar, se não tiver essa vaga, você não é obrigado a criar uma vaga. O que acontece é que naturalmente você vai querer reter esse profissional dentro do escritório. Porque ele é um advogado pleno. Hoje em dia, os escritórios têm muito advogado júnior, muito advogado sênior e não tem esse advogado pleno. Que é essa transição de um para o outro. Ou porque os advogados júnior não esperam e saem. Provavelmente é isso. Ou o advogado sênior é aquele que começou no escritório junto e não virou sócio. E o crescimento horizontal, Cláudia? O que é isso? O crescimento horizontal é aquele crescimento que eu não quero deixar de estimular o meu profissional. Enquanto ele não tem o tempo profissional para passar de júnior para pleno, pleno para sênior. Então, eu dou esse crescimento horizontal, que é um crescimento na remuneração dele. Mas isso a gente só vai fazer para aqueles profissionais que se desenvolveram, que se capacitou, se atualizou, que cumpriu algumas coisas da avaliação de desempenho. Certo? Importantes para o escritório de advocacia. E aí ele se torna valioso e você não quer perdê-lo. É o que vai diferenciar dois advogados júniores no mesmo nível, só que um é muito bom. Vocês acham justo eles ganharem a mesma remuneração? Você não acha que vai gastar energia, o profissional não vai se desmotivar? Aquele que cumpre prazos, fica depois do horário, não se importa de fazer multirão no final de semana. Então, por isso que a gente gosta desse crescimento horizontal, enquanto eles não têm a maturidade profissional de passar de um nível para o outro. Os requisitos. Nós temos requisitos básicos, requisitos específicos e comportamentais. Requisitos básicos. A questão da formação técnica, a especialização, que às vezes você já coloca no requisito básico. A questão da experiência e liderança na equipe, caso ele seja um coordenador. É importante desenvolvê-lo dentro do escritório de advocacia como um líder. Os requisitos específicos que é o diferencial do teu júnior do escritório vizinho. A questão da língua estrangeira, informática, às vezes você tem um TI dentro do escritório. A prática jurídica, essa produção intelectual, às vezes é muito importante a produção intelectual dentro do escritório. Escrever artigos, palestra, grupos de estudo. E a questão da prospecção. Às vezes, alguns profissionais precisam desenvolver mais na questão da prospecção. Todo mundo tem que prospectar. Se o escritório não quiser, não. Você tem que treinar, você tem que ter profissionais com perfil para prospectar. Definir política de remuneração. Ok. Contratei. Defini o perfil. Requisitos básicos, específicos, advogado, júnior, pleno e sênior. E aí? Remuneração. O que existe? Hoje a gente trabalha com o fixo, variável e o eventual. O fixo é a bolsa auxílio para o estagiário, para o laborio para o advogado ou mínimo garantido. E salário para o administrativo. O variável, Cláudio, o que pode ser o variável? O bônus de desempenho individual e o bônus de produtividade. O bônus de desenvolvimento individual, ele normalmente é anual. Seria para suprir aquele décimo terceiro que vocês não dão, mas porque eles não têm direito, não são seletistas. E o bônus de produtividade, ele remunera a produtividade de fato do profissional. Aqui a gente sempre gosta de colocar uma meta financeira. Beatriz deve ter falado muito, Jorge também, da questão da meta financeira. O bônus, o BDI, que eu chamo, o bônus de desenvolvimento individual, ele pode ser dado tanto para a equipe jurídica quanto a administrativa. E o bônus de produtividade, nós gostamos de remunerar apenas a advogado, que é quem produz mesmo, que é o advogado, que trabalha para os clientes. Então, esse bônus, ele vai atingir uma meta financeira e o escritório vai dividir. E o eventual, Cláudia, captação de cliente? Você estimular o profissional a trazer cliente para o escritório. E aí a gente sugere que paga um percentual de indicação. Normalmente, sobre a captação de cliente, eu gosto de colocar um tempo máximo para essa pessoa receber se o cliente for de partido. Então, é uma empresa, eu sou advogado pleno, trouxe uma empresa para o escritório. É contrato de partido, ou seja, ele paga mensal. Eu vou receber durante 18 meses, por exemplo, 20% do que entrar, líquido. Então, entrou o valor bruto, tira os impostos, o valor líquido. E desse valor líquido da mensalidade, 20% ou 15% vai para quem trouxe para o escritório. O que o mercado pratica de 15% a 20%? E se for caso pontual? 10%, 15%, o mesmo esquema do valor líquido. Então, composição da remuneração aqui é uma sugestão. Ai, Cláudia, eu quero dar bônus de produtividade para todo mundo. Para o administrativo que contribui com a redução de custos, o administrativo monitora, desliga o ar-condicionado, apaga a luz. Quero distribuir bônus. Ok, tudo bem. Se você tiver um financeiro redondinho e que permita fazer isso, ótimo. Mas, normalmente, essa é a composição. Fixo para todo mundo. Indicação de cliente para todo mundo. Bônus trimestral, só para advogado. Que é o bônus de produtividade. E o bônus anual seria para o administrativo e o corpo jurídico. Estagiário, a gente não gosta de dar esse bônus em dinheiro. O que eu vejo por aí é uma assinatura de uma revista. E um escritório em Londrina beneficiou, bonificou o melhor estagiário com iPad. Mas aí era um escritório monstruoso, com 30 estagiários, enfim. Mas, dá para se pensar. Muitos escritórios pagam, sim, um bônus para o estagiário também. Perspectiva de crescimento horizontal que eu tinha falado. Que é a questão das faixas na remuneração. Aqui é uma sugestão, é apenas um exemplo. Cláudia, é o que eu devo pagar para o meu advogado júnior? É 2 mil? Não. Isso aqui é só um exemplo. Vocês têm que sentir como é o mercado daqui. Então, o advogado entra no escritório ganhando 2 mil e pode ganhar até 2,600 como advogado júnior. Ou entra ganhando 1.500 e pode chegar até 2,300. Enfim, aqui vocês têm que brincar com os percentuais e o que cabe dentro do bolso de vocês no escritório sem impactar. Tá, mas como que eu faço para pular de uma faixa para outra? Aqui eu sempre sugiro que esteja atrelada à avaliação de desempenho. Normalmente, a gente coloca assim. De 0 a 70 da avaliação de desempenho, ele continua com a remuneração que ele se encontra. Então, eu ganho 2 mil reais no escritório do doutor. A minha avaliação, eu não fui bem avaliada. Tirei 65. Eu não vou crescer horizontalmente. Mas a minha avaliação foi 76. Eu ganho 2 mil, eu posso passar a 2,100. Se eu não me engano, nessa planilha é 5%. Eu gosto de trabalhar com percentual e não com valores. Lógico que depois você pode arredondar para 2,200, 2,300, 2,400. Não precisa ficar com esses quebradinhos. Mas é só para vocês terem uma ideia de percentual. Mas eu fui muito bem avaliada. Eu tirei 86. Nesse caso, eu ainda posso passar de 2,000 a 2,200, por exemplo. Então, a gente cria escalas. Então, de 0 a 70, não pulo uma faixa. De 71 a 85, eu pulo uma faixa. E de 86 a 100, até duas faixas. Bom, então vocês entenderam a questão dessa evolução do fixo, que é importante, que eu estava conversando com o doutor Bruno. E ele também entende essa linha de raciocínio de sempre trabalhar com fixo menor para o variável ser mais atrativo no escritório de advocacia. Por quê? Porque você incentiva e motiva o seu profissional a trabalhar mais. Normalmente, o que as pessoas reclamam? Cláudio, eu ganho pouco. E o que você faz para ganhar mais? Começar a pensar dessa maneira. Então, muitas vezes se acomoda quando você dá um fixo para a pessoa, a pessoa se acomoda. Então, por isso que eu gosto de sempre colocar o variável. E o variável sempre muito atrativo. Eu trouxe algumas sugestões de como fazer essa divisão do bônus. O bônus de produtividade, só recapitulando, é aquele bônus que eu gosto de sempre atrelar uma meta financeira, ou seja, o escritório vai estipular uma meta, não precisa abrir o faturamento, e atingiu essa meta financeira, é distribuir com a sua equipe jurídica. Esse percentual sempre é do rol, resultado operacional líquido, ou como o Jorge gosta de chamar, margem líquida. Normalmente, ele pode ser trimestral ou semestralmente. Não menos tempo do que três meses, porque senão também incorpora na remuneração, enfim. Como que eu posso fazer essa distribuição do bônus de produtividade, Cláudia? Bom, lembra que lá no comecinho a gente dividiu os níveis dos profissionais, advogado júnior, pleno e sênior? Então, para que isso? Porque, teoricamente, o meu advogado júnior vai trabalhar em causas menos complexas do que o meu advogado pleno, que vai trabalhar em causas, às vezes, menos complexas do que o advogado sênior. Normalmente, é isso. Às vezes, você tem um advogado júnior que faz boas ações também. Mas, normalmente, a gente coloca pesos para esses profissionais, porque eu não acho justo um advogado que trabalhou em causas mais complexas ganhar o mesmo que o advogado júnior que cumpriu os prazos, tão importante quanto aqueles prazos corriqueiros, mas ele trabalhou em causas que impactam mais o escritório. Então, aqui é só um exemplo. Então, advogado júnior, eu vou atribuir peso 2, advogado júnior peso 2, advogado pleno 4 e sênior 8, por exemplo. E aí, eu criei uma fórmula. Veio a Beatriz aqui, mostrou um monte de fórmula, eu fiquei com inveja, criei uma para a área de pessoas. Bom, eu preciso achar um valor de referência, eu preciso do valor de referência para bonificar a equipe, certo? Eu vou pegar o valor que eu tenho para distribuir, ou seja, atingimos a meta financeira, 10% ou 3% eu vou dividir com a minha equipe. Eu vou pegar esses 3% do resultado operacional líquido ou margem líquida e jogo no BPR. Aí, para a fórmula ser justa, eu pego o número de advogados júnior que eu tenho no escritório, vezes o peso 2, que era o meu peso, mais o número de advogados pleno, vezes 4, e o número de advogados sênior, vezes 8. E aí, eu acho o meu valor de referência. Uma simulaçãozinha, tá? Meu escritório fatura bruto trimestral, meu faturamento bruto trimestral foi 500 mil. Eu tiro os tributos, que dá 11%, mais ou menos. Tenho meu faturamento líquido. Eu vou tirar as despesas diretas e indiretas, que eu acho que o Jorge já trabalhou isso com vocês, e eu chego na minha margem líquida. Nesse caso, é 325 mil. Nesse exemplo, eu vou tirar 10%. Então, isso aqui é um cenário ótimo, de um escritório com cenário ótimo. Então, 10%, 32 mil e 500. Aqui, eu errei a fórmula, tá? Eu coloquei 35 mil e 500. Nesse escritório, eu tenho uma equipe de 5 advogados júniores, 3 pleno e 1 sênior. Então, na minha fórmula, eu vou colocar 5 advogados júnior vezes aquele meu peso 2, mais 3 advogados pleno vezes 4, e 1 advogado sênior vezes 8. O meu valor de referência nesse exemplo é 1183,33. Esse é o valor de referência. Eu vou multiplicar pelo meu peso. Então, eu sou advogado júnior no escritório, ganho 2 mil reais de fixo, e nesse trimestre que foi bom, eu, de bônus de produtividade, então, meu valor de referência é 1180, vezes 2, eu vou ganhar, além dos meus 2 mil fixos, eu vou ganhar 2.366. Agora, o advogado sênior no escritório, além daqueles 8 mil ou 6 mil, eu vou ganhar 9.500. Isso é uma motivação, então, além do meu fixo, eu vou ganhar. O que vocês têm que mostrar para o profissional de vocês? Aquela linha tua de raciocínio. Não é quanto ele vai ganhar no mês, mas quanto ele ganha no ano. Então, se você mostrar para o teu profissional quanto que ele deu no ano, ele vai se assustar. Então, isso é uma simulação de um bônus de produtividade. Lógico. Que em vez de 10%, e com certeza, aqui é um cenário muito bom, mas veja isso, pega o teu faturamento, faturamento bruto, tira os impostos, veja o que sobra, o que você poderia hoje distribuir para a sua equipe, e começa a brincar com esses percentuais. quanto que seria um valor bacana, qual que é a minha meta financeira que eu tenho que atingir, que cubra as minhas despesas do escritório, que sobre um pouco desse rol, e depois ainda venha o lucro, que vai ser distribuído para vocês. Vocês têm que fazer toda essa linha de raciocínio, mas que o Jorge já deve ter mostrado para vocês. Já o bônus de desenvolvimento individual, é aquela questão que está atrelada à avaliação de desempenho. Então, esse bônus, o ideal é que ele seja anual, normalmente aquela substituição do 13º, ou às vezes o escritório paga 13º e ainda gostaria de bonificar. Então, aqui a gente pode estipular quanto que eu tenho para distribuir individualmente para os meus profissionais. Normalmente, o que a gente sugere é que seja até dois fixos da pessoa, porque ele nunca vai receber. Ele nunca, nunca diga nunca, mas normalmente ele não vai receber 100% do bônus. É muito difícil um profissional atingir a nota máxima em uma avaliação de desempenho. Eu não mencionei para vocês, mas eu gosto de dar uma autoavaliação. Eu acho que é bacana o profissional se autoavaliar. Normalmente, nos escritórios de advocacia, que a gente implementa a avaliação, e vocês podem pensar isso no escritório de vocês, com dois, com quatro, com oito advogados e administrativo. Criar uma avaliação de desempenho com competências, com critérios objetivos, e dá para ele fazer uma autoavaliação, uma autoanálise do desempenho dele. Primeiro, a gente sempre chama de avaliação marco zero. Eu acho que é importante ele fazer a avaliação de desempenho para conhecer o que o escritório espera dele a partir de agora. Normalmente, a nota dele vai ser bem baixa, porque ele não conhecia os critérios, ele não sabe se avaliar. O avaliador também não sabe ainda avaliar direito. Às vezes é muito crítico, às vezes é muito... Enfim, então, eu gosto de dar a avaliação marco zero, onde a pessoa vai ter o conhecimento. Essa avaliação não tem impacto. Então, vocês podem chegar hoje... Normalmente, vocês viram que a avaliação seja feita em outubro ou novembro, mas hoje vocês podem fazer a avaliação de desempenho do escritório de vocês e refazer no final do ano já com impacto, para eles terem conhecimento do que vai ser cobrado a partir de agora. Só que é o seguinte, a nota da autoavaliação tem peso inferior do que a avaliação de sócios ou do líder, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu tenho um ego muito elevado, eu sou o supra-assumo, eu sou uma excelente profissional. Por isso que a avaliação de sócios tem peso 2. Então, aqui eu também tenho uma formulazinha. Eu vou pegar a nota da autoavaliação, vezes 1, que é o peso dela, mais a avaliação dos sócios ou do líder, vezes peso 2, e divido por 3 e tenho um resultado. Nesse exemplo, o meu fixo é R$ 1.500. E eu acordei com os meus profissionais que eu posso receber até duas vezes o meu fixo, ou seja, eu posso receber até R$ 3.000. Nesse caso, eu vou receber 76% do que eu teria direito se eu atingisse a nossa nota máxima. Então, eu vou receber 76% de R$ 3.000, eu vou receber R$ 2.299. Então, nesse caso, o meu fixo é R$ 1.500, eu vou receber R$ 1.500 mais o meu variável. O que eu acho bacana, que com essa avaliação de desempenho, sempre criar um plano de desenvolvimento individual. O que você vai fazer com essa? Você só vai bonificar? Eu acho que isso não surge o efeito que o escritório quer. Para o advogado, talvez sim. Mas vocês têm que dar o feedback para a sua equipe para saber o que eles podem melhorar e o que eles podem agregar dentro do escritório. Então, a gente separa algumas competências comportamentais, algumas metas que eu tinha mencionado, meta de produtividade também pode entrar, questão de alimentação de timesheet, que alguns escritórios estão adotando, metas de produtividade, de produção mesmo, de procedimento, prazos serem entregues antes do prazo fatal. Vocês podem colocar cinco requisitos importantes para avaliar. E aí, vocês fazem essa avaliação de desempenho de forma tanto objetiva quanto subjetiva que o doutor tinha perguntado. Avaliação de desempenho. Para que serve a avaliação de desempenho? Além de medir a performance individual de cada profissional, e permitir o desenvolvimento do profissional a longo prazo dentro do escritório. O que para vocês é importante o profissional se desenvolver? É isso que vocês têm que ter em mente. Eu posso vir aqui, apresentar uma ficha de avaliação de desempenho, mas que para vocês dentro do escritório não vai ter impacto nenhum. Então, sempre ver o que vocês prezam, o que é importante dentro do escritório que vocês queiram avaliar e queiram que o profissional se desenvolva. Normalmente, eu sugiro essas nove competências comportamentais. Dentro de cada competência comportamental, eu tenho várias afirmativas. Então, o que vocês podem fazer? Peguem essas competências comportamentais, vejam o que interessa para o escritório, começam a descrever alguns itens dentro dessas. O que é a comunicação? O que a competência comunicação impacta? O que você quer que o teu profissional desenvolva no quesito comunicação? E assim por diante. Cláudia, visão sistêmica. Meu escritório tem duas pessoas. Não tem por que eu cobrar a visão sistêmica desse profissional. Então, escolha algumas competências e trabalhe em cima dela. Crie essas fichas de avaliação. O que eu acho muito importante mencionar são graus de complexidade diferentes para cada caso. Então, eu não posso cobrar do estagiário as mesmas competências comportamentais ou da mesma forma que um advogado júnior é um advogado pleno. Então, nós temos graus de complexidade diferentes. Então, teremos fichas de avaliação diferentes para cada nível de profissional. Não para cada profissional. Ah, porque o fulaninho é melhor, eu vou dar uma ficha para ele. Não. Questões de nível. O advogado júnior vai ter uma ficha, pleno e sênior, estagiário, e o administrativo também. E aqui era aquele exemplo da pontuação. Que isso fica a critério de vocês. Mas, normalmente, padrão, o que é? Até 45, não atende a expectativa do escritório. Aqui seria mais ou menos um motivo de desligamento. O atende parcialmente, ok. Você atende parcialmente as minhas expectativas, mas você poderia dar mais para o escritório. O que você pode desenvolver mais? Aqui, ele não vai crescer horizontalmente. Ele vai continuar na faixa do fixo dele. Ele não vai ter bônus de produtividade, se assim vocês entenderem. Então, ele não cresce. Ele vai ficar com a carreira congelada. Já o atende parcialmente, que é o de 71 a 85, é aquele que ele cresce uma faixa horizontal do fixo, e ele começa a receber o bônus proporcional. E o excede, a expectativa está ruim de viver, mas é 86 até 100%. Normalmente, o que eu vejo nos escritórios? O atende totalmente. Normalmente, é isso que eu vejo. Lógico que quando a gente separa as notas por competência, quando eu implemento a ficha de avaliação nos escritórios, é uma ficha muito completa. Então, eu tenho uma nota da autoavaliação e uma nota da avaliação dos líderes por competência. E depois eu tenho uma média geral. Com essa nota individualizada, eu consigo descobrir uma competência a foco para desenvolver o profissional. Ou o que eu gostaria que ele desenvolvesse. Não necessariamente a nota que ele tirou mais baixa, é a competência a foco dele para desenvolvimento no meu escritório. Para o escritório, seria melhor ele desenvolver conhecimento do que empreendedorismo. E o que gera, qual o impacto que a avaliação e desempenho tem no meu escritório? Para o advogado, se a gente for seguir essa linha de raciocínio do plano. Isso, repito, vocês podem criar de acordo com a necessidade de vocês. O que vocês acham justo para o escritório? Isso são apenas sugestões. Mas o importante é acender a luzinha para se atentar a isso. Dar essa perspectiva de crescimento, motivação para a tua equipe. Então, para o advogado, é um subsídio para mudança de nível na carreira. Ou seja, de júnior para pleno, pleno para sênior. Porque, como eu passei rapidinho o slide anterior, mas, às vezes, o que eu sugiro? Que o advogado tenha, ou o profissional, pode ser o administrativo também, tenha uma crescente durante dois anos consecutivos na sua nota. Alguns escritórios adotam isso. Ou seja, eu tenho que ter acima de 75 a minha nota inicial e, no ano seguinte, eu tenho que superar a nota do ano anterior para eu passar de júnior para pleno e cumprir aqueles requisitos básicos específicos. Ele fica bem enquadradinho, bem blindado. O plano de carreira é bem blindado. O que mais, Cláudia, que gera? Gera subsídio para mudança de faixa horizontal, então, aquele que passa de 2 mil para 2 e 100, conforme a nota da avaliação de desempenho. Ele gera um bônus de desempenho individual, que é aquele percentual, e um plano individual de desenvolvimento, que é a minha competência a foco. O que eu preciso melhorar? Cláudia, a minha competência a comunicação não foi tão baixa, mas eu não gosto de fazer audiência, não gosto de fazer reunião com cliente. O que eu posso fazer para melhorar? Entra no curso de oratória, num teatro, enfim. Ou conhecimento. Ainda não tenho a prática da escrita, é muito fraco. Às vezes, normalmente, ele não se avalia abaixo nessa competência. Normalmente, o sócio que avalia. E aí, sentar no feedback. O que eu vi no escritório, que eu achei muito bacana, mas eu só não vi em lugar nenhum. Eles contrataram, para dar um treinamento, uma professora de redação, e ela era advogada. Então, uma vez na semana, os advogados tinham aula de redação. Como escrever um embargo de declaração, que o advogado escrevia em cinco laudas em duas e meia. Como ser mais sucinto na sua linha de raciocínio, enfim. Ou, às vezes, aprender a escrever mesmo. E o assistente jurídico, Cláudia, ele participa do bônus? Se o escritório quiser, sim. Então, ele também pode participar do bônus. O doutor não tem interesse que ele cresça. Para você, ele não é tão importante que ele vire um advogado, mas você pode motivar ele a crescer na carreira dele, na questão de bônus. E o administrativo, que eu também sugiro, embora eles recebam, tem todos os benefícios da CLT, eu aconselho a ter uma avaliação de desempenho. Todos, todos. Todas as pessoas, eu sugiro que passe pela avaliação de desempenho. A questão é se vai bonificar ou não. Se vai só ficar com o plano de desenvolvimento individual, ou se vai também, além disso, pagar. A questão da avaliação de desempenho, como eu disse, eu sugiro que seja feita anual, porque dá trabalho avaliar profissional. Embora os escritórios aqui tenham poucos profissionais, são escritórios com menos número de advogado. Então, durante dois anos consecutivos, ele tem que superar a nota do ano passado, sendo que, nesse caso, isso aqui é uma sugestão, muitos escritórios tiram isso, acham que isso não interfere no crescimento ou desenvolvimento da pessoa. Mas eu coloco como uma sugestão para a gente chegar no plano de carreira ideal. E aqui, só para finalizar, eu entro na questão do desenvolvimento, do treinamento e desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes, o escritório, ele não para para treinar e desenvolver. Muito por não ter tempo, ou por não ter interesse, ou não ter conhecimento. O que eu gosto sempre que eu falo? Treine os novos profissionais e sempre faça uma reciclagem. Seja de sistema, como alimentar o sistema, o que deve ser feito, seja para como fazer uma peça. Montem grupos de estudos para discutir, para escrever artigo. Pensem na sua equipe. E, para finalizar essa questão toda do plano de gestão de pessoas, o que a gente busca hoje? O que vocês buscam hoje no escritório de advocacia? Uma sustentabilidade. Tanto como sócios, eu quero transformar o meu escritório mais profissional e os meus profissionais também querem. Então, se o meu escritório quer ser reconhecido pelas competências institucionais, necessariamente, os meus profissionais têm que desenvolver as competências comportamentais. Vocês têm que trabalhar a gestão de pessoas no escritório de vocês. E aí, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai obter sempre os mesmos resultados. Ou seja, comece a pensar na equipe de vocês, comece a desenvolver, comece a treinar, criar um plano de carreira. Por mais que o escritório esteja começando, melhor ainda. Ok? E pensem nisso. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sou à disposição. Muito obrigada. Pela paciência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.